Fala rapaziada do YouTube, aqui quem fala é Andrei Dyer e hoje nós vamos começar um vídeo diferente aqui um pouco do que eu faço no canal, interessante acredito eu né, vamos falar sobre a CryEngine e vamos falar sobre o Nintendo Switch. Vamos falar um pouco sobre o SVOG, né, S-V-G-O-I, seria a iluminação global de última geração que é usada na CryEngine e que está no jogo mais recente que saiu na Engine para o Nintendo Switch que todos sabem que é Crysis Remastered. Então vamos falar um pouco sobre isso galera. A Cyber Interactive, ela durante um tempo, ela vem mostrando trabalhos incríveis no console da Nintendo e cada vez mais ela vem se aperfeiçoando, vem aprendendo a usar e a tirar todo o poder do console com o passar do tempo. E da última vez agora não bastasse eles terem trago o The Witcher 3 para o Nintendo Switch, terem feito atualizações gráficas para o jogo, eles trouxeram Alien Isolation se eu não estou enganado que também ficou lindo e agora eles trouxeram Crysis Remastered. E uma das coisas que mais chamou atenção foi justamente esse efeito da iluminação global, né, chamado de SVOG, que nada é mais do que o efeito usado para a nova geração, que é igual o efeito chamado por outros de Ray Tracing. Vocês podem pesquisar depois e vocês vão ver que o SVOG e o Ray Tracing, eles são usados em conjuntos. Inclusive na entrevista que a Crytek deu, né, antes do lançamento, com o produtor da Cyber Interactive jogando o Crysis, ele durante a live foi questionado a questão do Ray Tracing, se o Switch não rodava o Ray Tracing e tal. E aí, para a surpresa das pessoas, ele disse que sim, o Switch roda o Ray Tracing, né, e tudo é uma questão de otimização, tudo é uma questão de saber usar. E como vocês podem ver, o Nintendo Switch está rodando o Crysis de forma soberba, é uma iluminação realmente de cair o queixo, cara, esse efeito da CryEngine está incrível, né, da nova versão da CryEngine, que eles usaram esse efeito de SVOG, né, o nome do efeito é SVOG, né, que é a iluminação global baseada em voxel, né, e eu estou mostrando aqui para vocês alguns trechos das tech demos, desse efeito que a Crytek tem usado na CryEngine, né, inclusive nós já temos outro jogo no console que está rodando a versão mais recente da CryEngine, que é Warface, né, Warface, que é um jogo gratuito de tiro para o Nintendo Switch e que também tem esses efeitos de iluminação muito bacanas que está sendo usado. Logicamente que Warface é um jogo teoricamente mais leve, né, porque ele quando foi feito para computador, ele queria acessar o mais PCs possíveis, né, ele não era tão pesado, por exemplo, quanto um Crysis Remastered de agora vai ser, cara, mas ele já mostrava um pouco do potencial, já mostra o potencial dessa engine, né, que é a CryEngine e que vem sendo atualizada, né, existe uma corrida, né, entre a Unreal Engine, que está na versão 4, né, da Unreal Engine 4, final do ano que vem vai sair a 5, já foi anunciada, e a 5 também vai sair para o Switch, né, e a CryEngine e a Unity, né, são essas três, vamos dizer assim, grandes engines mais populares, assim, que fica liberado para a indústria usar, né, e a CryEngine sempre foi uma engine, assim, espetacular, né, cara, visualmente falando, ela é absurda, né, e muito legal ver, cara, são coisas que eu acredito que muitas pessoas acabam falando no YouTube, principalmente aqui no YouTube brasileiro, às vezes nem por maldade, às vezes apenas por falta de conhecimento e de pesquisa, né, mas eu garanto que se fosse para falar mal, por exemplo, do gráfico de um jogo no Switch, infelizmente a gente sabe o que as pessoas falam, né, e a verdade é que o Switch, ele tem mais poder do que parece, né, se você parar para analisar friamente, empresas como a Saber Interactive, eles falaram que eles conseguem portar o que eles quiserem pro Nintendo Switch, cara, e isso é formidável, né, logicamente, logicamente, vamos lá, antes que os haters apareçam e falem, logicamente que é o seguinte, é, você não vai rodar o jogo no Nintendo Switch em 4K, 60fps, entendeu, dependendo do jogo, você dificilmente vai rodar ele em 1080p o tempo inteiro, né, geralmente o que eles fazem é usar resolução dinâmica, o que seria essa resolução dinâmica? Em algumas partes o jogo ele fica em 1080p, outras em 900, outras em 720p, às vezes um pouco menos de 720p, dependendo da quantidade de coisas que tem na tela, entendeu, tudo é regulado para poder o desempenho do jogo ser aceitável, e isso é uma coisa muito bacana, principalmente se você levar em consideração que o Switch é um console híbrido, e ele tem um lado portátil dele, e você conseguir ver essa iluminação dinâmica em tempo real num console como o Switch é um marco na tecnologia, é algo fantástico, e que faz o console da Nintendo ficar no mercado ainda por muito tempo, né, você vê que a iluminação global em tempo real é fantástica, né, a sombra das árvores nas folhas iluminando na pistola e tal, tudo isso em tempo real, além da ambientação, é fantástico você ver isso no Nintendo Switch, né, é algo formidável que a própria engine proporciona, né, e é legal saber que o console da Nintendo tem softwares que possibilitam ele fazer esse tipo de coisa, né, galera. Lembrando que todo vídeo que eu coloco aqui do Nintendo Switch, aliás, do Crysis, é ele rodando no Nintendo Switch, viu, galera, eu não tô usando o vídeo do Crysis rodando em outra plataforma não, é da versão Crysis Remastered do Switch, viu. Então, essa iluminação global, que é chamada de Svog, né, que é feita por Voxel, ele é feito naturalmente, por exemplo, você não precisa ajeitar isso manualmente na engine, né, você só precisa ter uma plataforma que rode ela, né, e ela faz esses detalhes por conta própria, né, logicamente que eles lá se quiserem ajustar alguns detalhes, eles conseguem ajustar, mas tudo isso é feito de forma automática, né, desde que o aparelho rode, né, ou o computador rode, né. Cara, é formidável, eu não sei vocês, mas eu tive que fazer esse vídeo aqui pra mostrar pra galera, porque eu sei que falta muita informação e tem uma demonização enorme quanto ao Nintendo Switch, de falar que o console é muito fraco, o patinho feio, etc e tal, e eu quero mostrar pra vocês que o Switch, ele é um pedaço de tecnologia muito moderno, cara, muito moderno, principalmente que eu vi canais durante os anos aí falando que tem que sair um Switch novo, Switch Pro, etc e tal, e eu quis mostrar pra vocês que a Saber Interactive sabe muito bem do que ela tá falando, assim como a Panic Button, e eles podem sim trazer os jogos pro Nintendo Switch com o passar dos anos aí na próxima geração, é possível sim rodar os jogos do Nintendo Switch, viu. E digo mais, galera, lógico, de novo, repita, não vai rodar 4K, 60 FPS, mas vai rodar do jeito que vocês estão vendo aí, que eu acredito, pelo menos ao meu entender, é maravilhoso, é maravilhoso, né, essas imagens que vocês estão vendo agora aí é do Warface, né, Warface tá, sinceramente, um jogo incrível, em 2020, cara, Warface é um jogaço, né, missão co-op, é, single player, ou então co-op com amigo, um jogo gratuito, além das missões, é, de batalha aí, e tem Beto Royale, né, Team Deathmatch, etc, então assim, cara, é um jogo também que tá usando a tecnologia da CryEngine e tá usando o Svog, tá rodando bem, entende o que eu tô querendo dizer pra vocês? Eu quis trazer isso aqui pra abrir mais a mente das pessoas, né, espero que vocês que estejam vendo esse vídeo tenham a mente aberta, porque é um assunto interessante, é legal saber que o Nintendo Switch, ele é muito mais do que se fala, entende? Ele é um console bem único mesmo, o fato dele ter o suporte da Nvidia é fantástico, as pessoas, é, tem uma mania meio burra de dizer assim, ah, mas ele usa um chip Tegra X1, tá, ok, mas só que o chip Tegra X1 usado no Nintendo Switch é muito diferente do jeito que ele é usado, por exemplo, no Nvidia Shield, né, porque eles criaram APIs, eles criaram softwares específicos pra tirar o maior proveito possível do chip no Nintendo Switch, né, então é assim, é uma coisa fantástica, né, uma coisa fantástica, né, sem falar que ele trabalha em dois modos, né, com clocks diferentes, né, quando ele tá no modo portátil ele trabalha numa frequência baixa pra não gastar muita bateria, e quando ele trabalha na docked ele vai ter uma espécie de overclock pra ele trabalhar com a frequência maior pra aumentar a resolução na televisão, entende? Mas de forma que não superaqueça o console e tudo mais, né, pra ter uma vida útil maior das peças e principalmente da bateria, porque o console como é híbrido, a galera que vai jogar no modo portátil ela quer que a bateria dure pelo menos aí umas 2, 3 horas, né, gente? Não tem graça se não for assim, não serve de nada, né? Então assim, é formidável o Switch, ele é um console que, pô, 3 anos já aí no mercado, ele continua me surpreendendo e acredito que quanto mais tempo vai passando, né, mais as empresas vão aprendendo a usar ele, vão descobrindo mais o poder do console e cada vez mais a gente vai se surpreender ainda aí com os jogos que vão saindo, né, já estamos nos surpreendendo bastante com os jogos aí, né, vocês veem que o Crysis agora foi uma coisa que... Crysis realmente, rapaz, já arrebentou a boca do balão, né, e a empresa ainda disse que vai trazer melhorias gráficas aí, futuras e patches aí na versão da Nintendo Switch, então esperem por surpresas aí também. Eu userei Crysis e tô rejogando de novo, é um jogo que ele tem aquela pegada old school, né, que faz a gente jogar e rejogar ele e tem como você escolher os capítulos que você quer jogar depois que você zera e tal, isso é muito legal, que você joga de formas diferentes e tal, e eu fico babando, juro pra vocês, eu fico vendo essa iluminação global assim, na floresta e tal, cara, quando você entra nas casas, aquele reflexo e tudo mais, e eu fico impressionado porque eu falo assim, cara, isso aqui é um jogo de qualidade de PC rodando num console híbrido, num portátil, tá ligado? É inacreditável, mano, é muito bonito, é muito bonito. Tem gente que vai falar assim, pô, parece nem que eu tava jogando no Switch, parece que eu tava jogando no PS4, porque a imagem que passam pra gente é de que o Switch é um console extremamente fraco, né, infelizmente, né, e a gente vê muito isso até mesmo em sites como o Digital Foundry, né, infelizmente eles fazem isso, né, galera. E assim, eu peço desculpa pra vocês por esse vídeo ter sido um pouco, tá sendo um pouco grande, mas é porque realmente tinha necessidade de mostrar pra vocês que o Switcher é um console formidável, e essa tecnologia dele de capacidade de usar tanto o Ray Tracing como o Svog é inacreditável, cara, é inacreditável, né. É uma coisa assim que a Sabre Interactive jogou a bomba pra gente, e é o que eu digo, né, quando as empresas estão comprometidas a portar as suas engines pro console, elas portam, cara, chegamos ao momento que a tecnologia, ela tem poder o suficiente pra isso, né, tem otimizações suficientes pra isso. A gente não precisa, por exemplo, que o jogo rode no Switch a 4K a 60fps, né, a gente quer que o jogo rode de forma agradável, né, de forma bonita, como vocês estão vendo o Warface e o Crysis, né, entre outros. A gente tem o Warframe também, tem o Doom, Doom 2017, né, vai sair agora o novo... Desculpa, é Doom 2016. Acho que ele saiu em 2017 no Switch. E vai vir também agora o Doom Eternal, que é outro jogo também incrível, vocês vão ver que vai estar muito bonito no Switch. E por aí vai, né, são coisas assim que deixam a gente bem feliz, né, que é dono da plataforma e bem satisfeito, né, pelo menos eu fico muito satisfeito ao ver isso. E assim, pra mim isso tá sendo uma novidade, cara. Sinceramente, falando com vocês, pra mim isso foi uma novidade de tanto. Eu falei assim, cara, eu vou ter que fazer um vídeo lá, mesmo que ele seja um vídeo um pouquinho maior do que o de costume, né, mas que seja um vídeo informativo, porque eu preciso mostrar pra comunidade que ela tem que saber o que que tá acontecendo, né. Por que que os grandes sites não estão falando, os grandes canais de YouTube não estão falando? É igual eu falei, eu não sei se é por falta de conhecimento, falta de interesse, né, ou as duas coisas, mas assim, quando é pra falar mal, falam mal pra caramba, né, cara. Infelizmente, né, cara, infelizmente, né. E aqui no meu canal eu não vou seguir esse padrão, eu vou na contramão disso, porque acredito que a gente que joga Switch, a gente é gamer, cara, e a gente faz parte de uma comunidade incrível, talvez a maior comunidade gamer do momento aí no mundo, que é uma comunidade superativa, uma comunidade que enche sala de jogo online, uma galera que joga, que dá exemplo, entende? E uma galera que consome também, cara. Então, assim, eu acho muito válido falar sobre isso no Nintendo Switch, porque a gente só vê especulação sobre, ah, Nintendo tem que lançar um Switch Pro, lançar um Switch Pro... Logicamente que talvez a Nintendo possa ser que lance, sim, uma nova versão do Switch mais poderosa daqui a um tempo, não sei, daqui a um ano, dois anos, não sei. Ou, quem sabe, um console novo na mesma pegada. Eu acredito que a Nintendo agora vai começar a lançar consoles híbridos, sabia? Eu acho que isso pode virar uma tendência muito boa pra ela. No próximo console, em vez de ser ou só de mesa ou só portátil, ele ser híbrido, né. E com o avanço da tecnologia, a gente vai ver coisas cada vez mais formidáveis, né. Porque, sinceramente, o que a gente vê hoje no Switch já é extremamente formidável, né. Eu acho que esse vídeo tá sendo bem claro quanto a isso, né. Você vê a Cyber Interactive feliz ao falar do trabalho deles mostrando o Crysis rodando e dizendo que o Crysis tá rodando usando a iluminação global dinâmica, sabe, usando os Vogue e dizendo que o Switch também é capaz de rodar o Raytracing, é, assim, algo fantástico, é uma ponta fora da curva, sabe. Um ponto fora da curva é uma coisa que a gente não esperava, mesmo, até mesmo, por causa dessa demonização que a mídia faz em cima do console, né. Mas, então, pessoal, é isso. Espero que tenha sido claro pra vocês isso aí. Agora vocês sabem que o Switch é capaz de rodar essas tecnologias novas aí, né. E fiquem à vontade pra pesquisar sobre isso, até porque, né, eu tô aqui não pra formar sua opinião diretamente, né, mas eu prefiro ser aquele cara que vai te dar a vara de pescar pra você pescar, entendeu. Eu não vou te dar o peixe. Eu vou te dar a vara e vou te ensinar a pescar. Então, assim, cara, é mais ou menos isso, é assim que funciona. E a informação, o conhecimento, ele liberta a gente, cara. E não caiam nessa de que o Switch é um console horroroso, capado, que não roda nada, não. Nós sabemos que tem alguns portes que são bem ruins mesmo pro console, mas o console consegue rodar sim. No próprio site da NVIDIA vocês conseguem descobrir mais coisas, no próprio site da CryEngine, vocês conseguem ver o suporte da Engine, né. Podem procurar aí por SVOG, né, S-V-G-I, que é a sigla que fala da iluminação global por voxel, que ela é usada também juntamente com o Ray Tracing. E vocês podem pesquisar, vocês podem ver a live da CryEngine, do Crysis. Dê uma olhada na live da Saber Interactive, falando do pré-lançamento do Crysis, em que o produtor fala que o Switch é possível rodar sim, o Ray Tracing. Tá totalmente em inglês, mas pra quem sabe inglês, eu recomendo que vocês deem uma olhada pra vocês verem que eu não estou trazendo pra vocês informações erróneas, nem informações mentirosas, porque eu sei que sempre aparecem pessoas duvidando e falando que é mentira e tudo mais. Por isso que por vídeo às vezes é até legal, porque a gente mostra e prova. E é legal a Saber Interactive, porque eles não só falam, eles provam, né. É isso que eu gosto muito da Saber Interactive. Eles têm falado e têm provado, né. E vamos esperar cada vez mais jogos interessantes deles vindo aí. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Esse aí foi mais um vídeo. Então fiquem com Deus. Até a próxima com mais um vídeo aí do The Games Brasil. E hoje realmente o foco foi aí na iluminação, nessa engine fantástica que é a CryEngine. Tá rodando a versão mais recente do Nintendo Switch. O Switch já está sendo preparado pra próxima geração. O que é uma loucura a gente pensar nisso há uns anos atrás. Agora já se tornou uma coisa mais real. Valeu, galera. Até a próxima. Valeu.